O projeto importante para a gestão e regularização dos recursos hídricos traçou um panorama geral sobre a água superficial e subterrânea das bacias hidrográficas em todo o estado. Segundo o engenheiro da fundação responsável pelo estudo, é necessário que a partir deste levantamento sejam discutidas algumas ações que poderão ser determinantes para a abundância ou a escassez do produto a longo prazo. A região oeste, por estar posicionada no aquífero Guarani, a gente percebe uma predominância do uso dessa água subterrânea, uma concentração de poços nessa região que também abre para uma preocupação, porque a maioria desses poços não tem algum controle de como está esse uso. Da mesma forma, a atividade do homem, a atividade agropecuária na região é uma atividade econômica de importância, mas ela tem um reflexo no recurso hídrico também. Será que tem água para tudo que está projetado de crescimento dessa indústria? Como que esses efluentes, esses dejetos gerados dessa atividade têm sido tratados para atingir esse recurso? Com prazo para o próximo ano, o Plano Estadual de Recursos Hídricos será um dos instrumentos da política nacional que fala sobre o tema, onde serão apontadas maneiras de prevenção e soluções para potenciais problemas. Neste momento, nós já conseguimos, sim, com esse diagnóstico, ter informações muito importantes que vão ajudar em todo o processo. Já são documentos orientadores, informações que ajudam na orientação, no processo da gestão, para que se possa efetivamente fazer o planejamento e saber quanto está disponível e quanto está sendo a demanda da água no Estado.